Pessoal, eu acho que encontrei um objeto interessante aqui, olha a ponta ali, bateu como prata, tem grande chance de ser uma aliança, um anel na verdade, olha. Salve galerinha, estamos aqui para mais uma batalha, está aqui o Gabriel, fala galera, beleza? Está aqui o... Idalesce Aventura, salve galera! E hoje vai ser a batalha do século, é isso né Idalesce? Vai ser uma mítica casada aí. O Idalesce desafiou aqui na chácara, vamos ver quem vai se dar bem. Pessoal, eu quero mandar um abraço aí para alguns países aí que tem acompanhado nosso canal, uma grande audiência lá em Portugal, um salve para vocês de Portugal, Estados Unidos, qual o país mais Gabriel? O terceiro é o Japão. Ah, o Japão, exatamente. E em número de likes, o Japão tem superado aí ó, um abraço para o Japão aí, continue dando like no vídeo aí, é isso aí. Arigatou, Hanawai. E vamos para a caçada. Vamos embora. E aí pessoal, tiramos dois a um aqui para cada um escolher seu território. Eu caí com essa parte aqui, o Idalesce ficou no meio e o Gabriel ficou na ponta lá. Então a batalha vai começar agora, a disputa aí né. Vamos ficar o dia todo caçando aqui e no final a gente vai mostrar para vocês o objeto mais interessante. Quem ganhou aí, vocês vão escolher nos comentários, beleza? E vamos lá. E aí pessoal, meu primeiro sinal promissor aqui. Espero que não seja uma tampinha ou uma lata. Vamos cavar para ver o que sai. Vem aqui. Deixa eu pegar aqui minha luva. Bom, acho que deixa eu fincar primeiro aqui. Lápis ó, desceu a pontinha. Aí pessoal, nosso primeiro objeto é uma tampinha. Marcou um sinal forte e eu achei que era o objeto mais interessante. Idalesce ó, nosso primeiro tesouro aqui ó. O que é? Uma tampinha. Regula. Só deu mais um sinal aqui ó. Vamos ver o que é. Só que saiu. Vamos ver. Saiu, tá aqui ó. Opa, 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 opa. Pessoal, olha isso aqui ó. Uma corrente pessoal. Olha isso aqui ó. Olha isso pessoal. Olha isso aqui. Será que é de prata? Olha que bacana. Idalesce não vai acreditar nisso. Deixa eu ver se é prata pessoal. Se tem alguma marcação aqui. Peraí Idalesce. Gabriel. A pulseira. Bom pessoal. Não tem marcação nenhuma. Não sei se realmente é de prata. Depois eu vou perguntar pro Idalesce. Ele tem mais conhecimento nessa... Nessas questões aí. Mas é um achado que vai competir aí pessoal com eles. E vamos continuar aqui a caçada pessoal. Eu estava ali no campo. Desci um pouco aqui próximo a essas árvores. Deu sinal aqui bem nessa direção. Acredito que não é um objeto tão recente. Devido a estar aqui próximo a essas árvores. Deve ser um objeto mais antigo. Vamos cavar pra ver o que sai. Opa. Cheguei aqui pessoal. Realmente é um objeto mais antigo. Pessoal é um cartucho. É uma... É um cartucho de uma espingarda 36. Calibre 36. E esse poleto está intacta. Sinal que não foi... Disparado esse cartucho aqui. Deve ter chumbo aqui dentro ainda. Ó. Vou tentar abrir aqui. Bom pessoal. Tirei aqui uns pedaços do papel. Está aparecendo a pólvora aqui no cantinho. Beleza. Vamos continuar a caçada aí. Em busca das relíquias e das joias perdidas. Na parte de cima ali. Vai um sinalzinho aqui pro missor. Gabriel achou um objeto lá. O que é? Não, é de calça. E aí, Dales. Achou o que? Uma medalha. Só isso, cara? Ah, mas a medalha é bem antiga, né rapaz? Estou com pena de você, cara. Vai chorar? Pô. Ó. Você sente pena, mas não estou vendo nenhuma animinha aqui. Pessoal, vamos cavar aqui. Eita. O que é isso? Pessoal, objeto estranho esse aqui. Pessoal, não faço ideia do que é objeto que seja esse. Pessoal, ainda aliás, está ali, ó. Identificou um alvo. Identificou um alvo aqui também. Deve ser... Aqui está cheio de cápsula. Deve ser objeto antigo. Vamos ver aqui. Aqui não era cápsula, não. Pegou muito... Pessoal, vai sair o objeto aqui. Cadê? Não estou vendo... Não estou vendo... O objeto. O objeto. Opa, aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. Nossa, cara. Um pingentinho. Olha que bacana. Uma pedrinha. Galécio. Achei meu tesouro, hein? Não. Tesouro. Pessoal, alguém se encostou nessa árvore aqui, ó. É, estava cansado de dançar na festa rave. Que tinha nessa parte aqui. Próximo àqueles... Aqueles pilares ali. E... Perdeu. Esse pingentinho aqui, ó. Galécio. Dá uma olhada aqui nessa joia. É antiga, né? É antiga. Olha aí, pessoal. Acabei de desenterrar aqui o objeto. Uma cápsula aí de fuzil. Antiguíssima. Estava cerca de... 15 centímetros. O chão. Continuar aqui. Cabei esse buraco aqui, pessoal. Eu tive uma surpresa. Eu pensei que fosse alguma cápsula. E não estava filmando. Porque eu já encontrei várias. Porém... Olha isso aqui, ó. É uma moeda, cara. Parece a moeda de réis. Vou tentar limpar aqui um pouquinho. Pelo tamanho, parece a moeda de 40 réis. E aí, pessoal. Acabei de encontrar aqui uma corrente. Achei que era um fio de cobre. Mas é uma corrente aí. Falsificação de prata bale. Só que ficou muito tempo enterrado e escureceu. Até o fecho aqui é estranho. Olha a situação que ela está. Muito estranho. É. Não deixa de ser um achado, né, pessoal? Está valendo. Continuar aqui. Pessoal, eu acho que encontrei um objeto interessante aqui, hein? Olha a ponta ali, ó. Bateu como prata. Tem grande chance de ser uma aliança. Um anel, na verdade, hein? Ó. Ah, tá aqui. E aí, Gabriel. Olha o Gabriel aqui. Olha ainda, Ness. E aí, pessoal. A tão esperada prata saiu. Será que é prata? Prata, ó. Quer ver? Olha o som. Dá uma olhada se tem marcação, faz favor. Claro, se quer. Já, já limpamos aqui. Ó, até que saiu legal, velho. Pô. Hã? Bacana. Olha, Leandro. Bonita peça, né? Bacana. É, Edson. Esse aqui não tem marcação. Eu limpei ela aqui. Aham. Mas ela pode ser uma prata, sim, cara. Apesar de não ter marcação. E aí, ela está bem escurinha, né? Está na terra. Está escuro, ó. É, está um pouco escuro. Olha, pessoal. Olha o detalhe aí, pessoal. Bem desenhada. Pessoal, o Daless falou que não tinha marcação. É. Ele está sem óculos, né? Tem marcação, sim, pessoal. Olha, 925 ali, ó. Show de bola. É isso aí. E aí, pessoal. Mais um objeto encontrado aqui. Uma chave. Certamente, nesse dia, quem perdeu essa chave aqui, teve que dar um jeito, né? Ou tinha cópia, ou teve que arrombar a porta, hein? Olha isso aí. Gold. Não é de ouro, mas é gold. Show de bola. Bom, pessoal. Chegamos aqui ao fim da nossa caçada. Vamos encerrando aqui. Mostrando os achados. Começando aqui com essas belezuras aqui, ó. Essas peças. De prata. Uma de prata. Uma imitação aqui de uma corrente Bali. Esse aqui não é ouro, mas é gold, né? Está valendo. Um azinho aqui, ó. E aqui é o nosso arsenal, aquele cápsulo de fuzil 762. Uma perna do óculos da Kicksilver. Bijuteria. E um monte de lixo aqui, ó. Beleza, pessoal? Agora vamos para a chave do Gabriel. Gabriel. Então, pessoal. Não achei muita coisa, mas... Algumas capas do 762. Umas semi-joias que brilham bastante. Lacris. Isso daí é uma marca de calça. Um projétil e um projétil anti-promete de fuzil. Bacana essas pedrinhas aqui. Beleza? Agora o achado do Idalécio. Ah, o Idalécio bombou aqui, hein? Ó, motona de motocross aqui, ó. Aham. 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 Uma medalhinha aqui. Será que é prata? Não, essa aqui é uma peça que não é prata, não. Eu não sei que... É alguma coisa, mas não é prata. Bacana, hein? Pulseira de prata. Meri, seis cápsulas. Umas bijuterias, um negócio aí. Acham as pedrinhas também igual do Gabriel? Aham. Não, o Gabriel que achou igual o meu. Tá pra montar a peça aí. Eu achei primeiro, então o Gabriel achou depois, então ele achou igual. E o resto é lixo. O resto é o lixo. Até uma enxada. Até uma enxada, cara. Olha isso. Pessoal, então vamos fazer uma votação aí. O que você acha que ganhou? Achado mais interessante vocês? Vamos votar aí, beleza? Ficou nos comentários aí. Aqui é o Dalécio. Aqui é o Gabriel. Claro que é eu, né? E aqui é o meu. É o Edson. Beleza? Confiança é tudo. E tá vindo um carro ali, pessoal. Até a próxima, pessoal. E tá vindo um carro ali, pessoal.